Um advogado foi morto por um rapaz que ele mesmo ajudava desde pequeno. Wagner era um advogado e professor universitário e ajudava Douglas, que era dependente químico, ajudando o Douglas com comida, com roupa e outras assistências. Só que um dia, o Douglas, provavelmente sob efeito de muitos entorpecentes, pediu uma carona para ir na rodoviária. E aí, esse advogado, preocupado com o garoto, o Wagner, pegou o carro e saiu para levá-lo. Só que no meio do caminho, o Douglas cometeu homicídio para roubar o carro. Vamos ver. O corpo do advogado, Wagner Alonso Álvares, de 74 anos, que desapareceu depois de dar carona para Douglas Fernandes da Cruz, de 26 anos, foi encontrado depois de dois dias que a família registrou o boletim de ocorrência. A polícia recebeu uma denúncia de que Douglas estaria em uma casa pedindo socorro. Quando os policiais chegaram, encontraram um rapaz amarrado por moradores. É um covarde, ele bate mulheres, ele agride pessoas que não se opõem contra ele. Ele não é aquele cara sangue no olho, que vai assaltar, que tal, porque ele vai topar com gente de altura. Então, ele é aquele tipo de covarde, que vai para pessoas frágeis, pessoas que ele engana. Ainda segundo o neto do advogado, todo mundo na região conhecia Douglas. O rapaz tentou vender o carro de Wagner Alonso antes de abandonar. Douglas esteve aqui na casa do advogado, também na noite anterior ao crime. Conversou com o casal, jantou, ganhou roupas e foi embora. A família conhece e ajuda o jovem desde pequeno. Os familiares acreditam que o crime foi premeditado. E no dia seguinte, esse pessoal muito bom de conversa, ele foi lá para pedir um favor para o meu avô. Ele já estava jurado de morte em alguns lugares. Ele falou, ó, seu Wagner, eu estou precisando fugir aqui, me leva na rodoviária. Meu avô, pô, mas a rodoviária é aqui embaixo. Eu acredito que ele tenha falado isso, porque ele já pediu outras vezes para sair com ele e ele evitou. E ele contou uma história e meu avô acabou saindo. E foi assim, estou na pressa que ele saiu sem carteira, sem celular. A polícia civil configurou o crime como latrocínio, que é roubo seguido de morte. As investigações já indicaram que o advogado foi morto cerca de 40 minutos após ter sido visto pela última vez na companhia de Douglas. A família está bem abalada. Tauan diz que é a avó principalmente. O que fica agora é o desejo de que Douglas pague pelo crime e as lembranças do professor e advogado.